Bom dia pessoal do Resistência, tudo bem? Pô, legal, eu vi aqui a mensagem do Júnior acorrentado, né? Grande Júnior palmeirense, taxista guerreiro. Então, eu concordo com ele, né? E eu tô até orgulhoso de ver os taxistas aí tentando fazer prevalecer a lei 13.640, que eu mesmo tanto lutei pra conseguir. Né? E tive, claro, muito apoio, graças a Deus. Eu e tantos outros taxistas, eu e tantas outras lideranças lutamos tanto por essa lei, que não saiu do jeito que nós sonhávamos, todo mundo sabe, mas foi o que nós conseguimos na raça, na luta, com vontade, com amor, no improviso, que é o que a gente tinha em mão. Então, fizemos o máximo possível e até o impossível pra conseguir. E alguns poucos criticaram tanto, nos ofenderam, né? Falaram absurdos e absurdos sobre isso. Mas agora eu fico feliz de ver que os mesmos que criticaram, que ofenderam e que foram tão injustos com a gente, com nós, né? Que lutamos por essa lei. Agora, esses mesmos taxistas estão brigando pra que o prefeito cumpra a lei federal. Pô, eu fico orgulhoso de saber, de ver isso. E acho que esse é o caminho, tem que pressionar mesmo o prefeito. O prefeito tem que fazer prevalecer a lei 13.640, tem que haver uma regulamentação municipal baseada nessa lei, tem que ter uma limitação, enfim. E nós temos que lutar pelos nossos direitos sempre. É isso. Concordo, acho bacana. Desde que não haja bagunça, quebra-quebra, que é o que eu estou vendo que está acontecendo, tá tendo uma organização, né? Não tá tendo nenhum tipo de problema. Então, é isso. O caminho é esse. Sempre foi. Parabéns aí o pessoal que está se esforçando, que está lutando. E agradeço aí, agora, finalmente, estarem lutando por essa lei junto com a gente. Beleza? Tomara que dê tudo certo. Boa sorte pra todo mundo. Tô aqui me recuperando. Já já tô nas pistas de novo aí. E vamos pra luta. Vamos pra luta sempre. Vida eterna ao táxi.